Salve galera, beleza? Raul Guimara e estamos aqui para mais um capítulo da nossa série do Zero World Tech E. E galera, no capítulo de hoje, está pensando em ir atrás dos Loot Sia, que é tipo um loot que tem dentro da água. Como fosse aquele negocinho que está caindo ali, aquele obelisco que cai do céu, só que ele fica dentro da água, galera. E esse obelisco só pode ser acessado acima do level 80. Então é um loot que é meio roubadinho, por isso que ele é um pouquinho mais caro do que o normal. Então o que eu fiz? Tem um porém que é um pouco complicado. Esses loot você tem que achar na internet e ele fica em uma certa coordenada específica. Por isso eu estou levando aqui o nosso GPS, está vendo galera? E aí eu vou mostrando para vocês cada ponto aqui que eu vou passando, procurando ele. E quando eu achar eu vou mostrando para vocês o que vem em cada loot. Eu trouxe um milhão de pilares aqui, que é para marcar mais ou menos onde fica, porque na próxima vez que eu for procurar, eu já quero saber mais ou menos aí onde eles estão. Então beleza galera, bora lá. Beleza galera, voltamos aqui. Deixa eu dar um padrinho aqui no nosso Moçassauro. E vocês estão vendo aqui galera? Esse aqui é o loot Sia. Basicamente, esse loot que fica no mar. Então o que eu faço? Você não pode construir perto dele. Eu tento manter uma distância de cada um ali e colocar algumas pilares para eu saber mais ou menos onde eu localizei. Porque eu tenho que ficar procurando por coordenadas. Então eu já marquei aqui um ponto para eu conseguir enxergar. Porque ele é bem pequeno, você vê que aqui, olha, aqui até que ele é grande. Mas quando eu estou em cima do bicho, você viu que ele está bem pequenininho. Porque o bicho é grande, né? Aí eu consigo ver as pilares, está vendo galera? Vai ficar muito mais fácil. Então bora lá continuar procurando. Então galera, vou mostrar uma coisa que é interessante para vocês que forem procurar os itens no fundo do mar, tá? Outros mapas como Ragnarok é muito mais simples porque existem esses loots no deserto. Então é o seguinte galera. Aqui é um possível spawn. Tipo, existem vários spawns no mapa, espalhados. Você pode pegar na internet é só escrever loot Sia lá no Google que vai aparecer para vocês o mapa com as localidades. E aqui é uma delas. Então eu vou tentar colocar uma pilar aqui. Possivelmente não vai deixar. Tá, aqui deixou. Não sei porquê, mas acho que eles spawnam mais para cá então. É 880. Então, deixa eu ver. Ah, ele spawnar aqui do lado então. Vai aqui. 880. Ele tenta para cá? É. Então ele spawna exatamente aqui. Ele deveria spawnar. Aqui eu não consigo colocar pilar. Vocês estão vendo? Porque aqui é o spawn dele. É proibido colocar pilar. Só que ele spawna mais ou menos acho que é 3. Tenho quase certeza que é 3 no mapa. Então quando você acha o lugar assim e fala, será que é aqui mesmo? Você tenta colocar uma pilar ou uma construção. Não vai deixar. Então quer dizer que você está no lugar certo. Porém, infelizmente ele não spawnou. Vou colocar mais algumas pilares aqui para marcar esse local. E aí a próxima vez que eu for tentar achar eu já sei mais ou menos aqui onde ele está. Eu estou aqui perto dele dos carnívoros. É um lugar que tem bastante até. Acho que são 4 possíveis spawns aqui. Eu já marco aqui. Eu já sei mais ou menos onde ele vai ficar. E vou indo para o próximo. Por que eu estou fazendo isso, galera? Porque além do... Por exemplo, de eu pegar essa escuba boa aqui amarela que dura bem mais e tal pode vir a cela do gigano que a gente não tem level ainda para fazer. E quem for jogar em servidor com hate meio baixo vai se deparar muito a esse problema que é achar uma cela e não poder fazê-la. Acontece bastante isso aí. Toda vez que você tem que selecionar um servidor novo o personagem é level baixo aí o hate também do servidor é baixo e demora, pá. Caraca, aqui está... Está tenso o negócio, né? É muito chato essas... Essas linguias elétricas, cara. Tem algumas que não morrem em uma porrada só. Elas vão passando tipo um curto, loucão. Aí, ó. Mas meu dano como abaixo. De 300 foi para 92 até aquele debuff passar. Elas são muito chatas, cara. Nossa, tinha mais lodon aqui. Eu não posso atacar aquele negócio ali porque se ele soltar um caldinho ou dois em mim aqui todos os bichos vão tentar me atacar. Tem que tomar muito cuidado com a monita. É aquele bichinho tipo um caramujozinho que fica aqui. Eita, estou preso aqui. Aí, beleza. Eu vou continuar aqui na busca e já mostro alguns itens aí que eu vou conseguir na nossa jornada. Aí, galera. Mais um para a conta. Acabei de achar aqui mais um deles. Como vocês podem ver. Então, vou fazer uma construçãozinha aqui já do lado. Aqui já permite para a próxima vez que eu for procurar ele eu já achar com mais facilidade. Beleza. Vamos ver o que vai vir nele aqui. Olha, galera. Uma plataforma de plesiosauro e uma BP de calça tática. Que maneiro, velho. Beleza. Vamos para o próximo. Bora lá. Aí, galera. Estamos com sorte. Achamos já o terceiro. Já estava no próximo. Como vocês podem ver aqui, 91.8. Vai que não vem nenhum bicho aqui. Caraca, dois escudos, galera. Dois. Tipo, não é um. É dois escudos, cara. E é o seguinte. Como eu já peguei os três drops provavelmente o primeiro vai começar a spawnar daqui 40 minutos. Então, vocês têm que esperar um tempo aí até começar a spawnar de novo os loots e vir buscar eles. Eu vou colocar mais um pouquinho de pilar aqui para marcar o lugar onde eu achei aqui. Colocar bastante aqui. Estava ruim enxergar, galera. Beleza. Vou botar o resto aqui. Vou pegar a plataforma, pegar uma calça, esse óculos de visão noturna também. Eu acho que é caríssimo esse negócio. Dois escudos bolados. muito item, né, galera? Está bem legal aqui nossos loots marinhos. Eu queria mesmo a cela do gigano, né? Mas, infelizmente, eu não consegui. Mas é isso aí, galera. Espero que tenham curtido o vídeo. Hoje era um vídeo mais curto mesmo. Porque eu não queria aparecer com... Meu Deus do céu. Eu tinha saído perto disso. Moça Saurófala não é para a gente. Eu queria mostrar nesse vídeo mesmo os itens que dá para conseguir aqui embaixo, tá? Porque vocês imaginam no próximo vídeo eu aparecer com um monte de item roubado. Mas eu falo como é que você conseguiu esses itens, né? Então eu vou mostrar já o vídeo aqui como consegue uns itens bem bacana. Esse aqui é normal e esse aqui é do viajante. Com muito... Com muita defesa, né? Isso é bem legal. Aí eu vou fazer um vídeo. Vocês não entendem como é que eu peguei esses itens. Eu já estou mostrando aqui que tem os lutes marinhos que tem como ficar pegando esses itens sim. Tem muita gente que conhece acho que só do Hague às vezes. Então é bom mostrar um vídeo assim. Mas isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Se curtiu o vídeo deixa aquele like. Compartilha o vídeo. Se inscreva no canal. Lembra também de passar no canal da galera aí. E é isso aí, galera. Valeu. Falou. Fui.